Ela me olha e vê um banco De violão de notas no canto Não tem foto, sei o seu santo Mas pra de sábado acontece, sai de uma foto Ela me olha e vê um banco Eu não sou seu pai que me conhece Mas chama o suído que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Ela me olha e vê um banco De violão de notas no canto Não tem foto, sei o seu santo Mas pra de sábado acontece, sai de uma foto Ela me olha e vê um banco Eu não sou seu pai que me conhece Mas chama o suído que acontece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que você quer Foi coisa de filme, papo reto, senhora Eu vou te dar o que você quer que me conhece Eu vou te dar o que você quer que me conhece Eu vou fazer chover na sua sala Eu vou te dar o que você quer Eu vou te dar o que você quer que me conhece E aí